Pessoal, o Jota tá aqui Sabe galera, boa noite GoPro tá filmando lá Jota? Já coloquei pra filmar já Verdade, pessoal, o Jota vai agora ter a experiência dele de entrar sozinho Na lenda da mulher de preto, né Japhim? O Japhim tá aqui, agora é a vez dele Tô aqui contra, mas enfim, né? Assim, ó, eu vou dizer que eu fiquei mais apreensível Porque assim galera, o Chamos já fez um vídeo agora, né? O Chamos falou que pegou ela, filmou ela, né? Sim, firmei ela, sim, sim Então eu já fico mais apreensível de lá Fala a verdade, Jota, é que o Jota toda a vida é assim, pessoal O Jota toda a vida ele acredita, cara Que ele pode chegar lá e ele vai conversar com o espírito A gente até já discutiu sobre isso daí, cara O Jota acredita que vai chegar lá Ah, vou conversar e tal, não é assim, cara Eu já falei pra ti, velho, mas tu insiste, cara Na tua cabeça tu acha que tu vai chegar lá Eu quero comunicar, eu quero perguntar Não é assim, cara Bom, é... Tô tomando muito cuidado, cara Mas é que tu tem essa vontade Deixa eu explicar pra galera Deixa eu explicar aqui Eu já vou passar a câmera Eu vou passar a câmera pro Jota aí Deixa eu ver aqui onde tem um pouco de luz aqui Pessoal, seguinte A gente tá aqui na estrada Na lenda da mulher de preto Estamos aqui na lenda da mulher de preto Eu fui sozinho agora há pouco Entrei na estrada e acabei gravando a aparição Dessa mulher de preto Se tudo der certo agora com o vídeo do Jota O Jefinho depois vai também por último E a gente vai ver o que a gente grava Entrando sozinho dentro Dessa estrada escura Onde aparece essa mulher com o vestido preto Fechou? Vou passar a câmera ali pro Jota Ele vai filmando tudo pra vocês E vamos ficar na expectativa De ver o que que ele grava sozinho Fechou? É um pouco perigoso isso que a gente tá fazendo A gente não costuma ir sozinho nas gravações Mas a gente tá sempre tentando trazer alguma novidade aí pra vocês Fechou? Ó Jota, tá gravando a câmera aqui Pode ir segurando ela Fechou? Vai bem devagar sim O rádio tá funcionando não tá? Tá funcionando Meu que susto Tá ligado ali o botão aqui né? Cara que susto velho A água pro também tá gravando Então Cara Tá funcionando aí Jafinha Então fechou Então tu vai lá Deixa o rádio Deixa o rádio em cima do banco E tu só pega ele quando tu precisar falar Entendeu? E aqui eu vou com ela na Vai dirigindo Eu vou evitar de ficar te mandando Tá? Que nem foi com o Chamos Não vou ficar te mandando mensagem tá? Sim Pra tu também não Não tirar tua atenção Isso Arruma o banco aí Beleza? Solta o freio e vai lá Galera Vou falar pra vocês Deixa eu mostrar a câmera agora aqui Vou puxar aqui pra ver se vai Primeira vez que eu tô dirigindo essa caminhonete E Primeira vez aqui na estrada da Mulher de Preto É algo bem Uma experiência pra mim Tanto E tá participando dessa gravação aqui Pessoal Vou deixar a câmera pra frente aqui filmando Que fica mais tranquilo Pra mim também Não precisar mexer a mão aqui E eu fico só prestando atenção na frente Igual tava falando pra vocês Faz uma experiência nova pra mim É uma ideia que eu trouxe Pro Chamos tá fazendo isso aí Porque Como você já conhece essa lenda aqui Já Já viram que a gente passou por várias situações Mas Essa de a gente vir gravar sozinho a estrada Olha só Essa aqui é a famosa estrada da Mulher de Preto aí pessoal Muita gente já conhece a lenda Cara espera mais um pouquinho Espera mais um pouquinho Ele deve estar na entrada da rua ainda Não sei nem ligar a luz A luz alta aqui Vou ser desse lado aqui Vou colocar na 2 aqui Pessoal Como é a minha primeira vez aqui no carro Então eu fico meio Meio na dúvida aqui da marcha Mas tá tudo certo É, tá muito escuro Vou ser sincero com vocês Tô bem apreensivo Tô com aquele frio na barriga Geralmente eu fico com esse frio na barriga Quando é lenda nova Mas Vim sozinho Nessa estrada aqui Galera Não é pra qualquer um Vou dar uma parada ali na frente Pra tentar passar o K2 Até tô tentando achar aqui Onde é que é a Deixa eu parar aqui A caminhonete rapidinha Ele parou Passa um rádio pra ele Tá freando? Passa um rádio pra ele Passa um rádio pra ele Paula Jota Como é que tá aí o câmbio? Aqui ó Achei a luz alta Cara eu dei uma paradinha aqui Pra tentar colocar a luz alta Mas a minha tá bastante cedo Tá bastante neblina né Mas tá tudo certo Ele não sabe colocar a luz alta A caminhonete será? Mas tu conseguiu colocar a luz alta? Tu conseguiu aumentar? Acho que é um dos troncos da mulher de frente Acho que é um dos troncos da mulher de frente Sem a lanterna aqui Olha lá o Jota parou lá Essa luzinha no meio Ô Jota tu desceu do carro? Desceu do carro? Cara eu vou descer agora aqui Vou tentar passar o K2 aqui Pra ver se tem energia aqui na estrada Igual o Chamos falou ali Mas eu não tô entendendo nada Que tá falando que tá saindo bem ruim O som aí Vai enxerar a antena um pouco Pode ser por conta do sinal Da distância né cara Mas Tava funcionando até agora A pouco Será que já tá interferindo aí Nos equipamentos Jota Não escuta? Acho que ele desceu do carro hein Deixando o carro ligado aqui também um pouco Olha eu vou tentar passar um K2 aqui galera Pra ver se tem energia aqui assim ó O Chamos falou que ele tava aqui agora E ele acabou filmando aí a mulher de preto né E eu vou Cara até agora tá tranquilo Vou ligar o K2 aqui pra ver se tem alguma energia né Jota tudo certo aí cara Tu não tá falando nada bicho Nós estamos preocupados cara O pessoal tá mandando no rádio aqui Deixa eu falar com eles aqui Falar que eu tô meio apreensivo E nervoso Ô Jefinho Eu tô Cara eu acabei de sair do carro Eu vou tentar passar um K2 Pra ver se eu consigo energia Mas A princípio tá tudo ok Cara eu tô ouvindo até um latido de cachorro Mas bem longe tá ligado Olha que aumenta o volume aqui ó Eu acho que ele não ligou a lanterna pra sair do carro Que nem eu fiz pô Cara mas Tu não Tu não ligou a lanterna Porque eu não tô vendo a tua luz cara Não tô vendo Ah agora sim Agora tu mirou pra cá a lanterna Isso Tá vendo lá Agora sim Caraca o que que aconteceu aqui será Parece que é um pedaço de carro aqui Pessoal eu acho que a árvore que era da mulher de preto É essa aqui Que eles cortaram Porque ela tinha crescido o mato de novo Ou é aquela ali ó Diz pra ele mirar a luz pra cá pra eu filmar Olha lá eu tô filmando Ô Jota Joga a lanterna de novo pra cá Joga a luz pra cá Isso Joga a luz pra cá Pro Chambos quer filmar Isso aí Caraca pessoal aí Tá aparecendo talvez pequenininho na tela aí Mas pra nós é que tá aparecendo bastante Sim 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 A gente conseguiu filmar aqui A gente conseguiu filmar Apareceu alguma coisa aí Jota Eu acho que vi uma luz de cá É mesmo? Eu acho que eu vi uma luz de lanterna pra cá Tem que ficar esperto Poxa Se aparece mais alguma moradora aí Deixa eu falar que eu tive essa ideia Mas agora eu tô meio que receoso agora de Não sei se é porque a lanterna tá muito forte Galera olha só o K2 Olha aqui o K2 Deixa eu tentar passar nessa árvore aqui Eu não sei se é essa aqui Mas pelo tamanho E parece que é parte de carro aqui Eu acho que aconteceu algum acidente aqui Olha só Olha só como é que tá O K2 tá pegando energia muito forte E aí ele tá indo embora? Ele tá voltando? O que que é? Manda lá pra ele O carro tá parado lá Pois é parece que tá Ô Jota Jota A gente tá vendo que o carro tá parado aí cara Mas e aí o que que deu? A tua luz não vi mais aqui cara O que que deu aí velho? Passando o K2 Tá dando bastante energia cara Ou ela tá aqui perto eu acho Ô e não sei se o Chamos chegou a ver Tem uma árvore aqui Com um monte de pedaço de carro Um monte de pedaço de carro Tem peças de carro É isso que tu falou? Tem um canto aí com peças de carro Só confirma se é isso mesmo Cara na verdade é tipo um pedaço de painel de carro Só que eu acho que era a árvore que era da mulher de preto cara Porque ela tá cortada Entendi entendi Pessoal é Tomara que esteja ficando boa a imagem Que eu tive que segurar com uma mão só Com uma mão só A lanterna e a câmera Deixa eu ver se tá no máximo aqui Meu Deus Olha lá, olha lá É ele? Ah é ele cara É ele Fala pra ele vir embora Ele já tá muito tempo lá cara Ô Jota Pode retornar cara Tu já tá bastante tempo aí bicho Não vacila cara Vem embora, vem embora Ele já deve tá uns 15 minutos lá velho Olha lá, olha lá A luz que ele jogou agora Cara do seu velho Vou voltar galera Vou voltar porque eu não Vou voltar galera O Vietinho já tá mandando aqui no rádio pra voltar Ô Jota Ô Jota Não sei se é ela que tá aqui ou não Mas eu vou voltar cara Parece que foi bem tranquilo aqui Não beleza Mesmo assim cara Mesmo que tu não tenha visto nada Pode voltar cara Não extrapola o tempo aí não Pode voltar Pessoal parece que eu não consegui gravar nada Só o K2 ele mesmo Não sei se o Chamos vai querer postar esse vídeo aqui meu Porque foi um vídeo mais tranquilo Geralmente assim ó Quando a gente não chega a não gravar muita coisa Ou nada né Praticamente nada Ele não posta né Mas talvez por ser um vídeo diferente Mas talvez por ser um vídeo diferente Por eu vir sozinho aqui nessa estrada Talvez ele poste daí Mas Pessoal já virei a volta ali Deixa eu ver se eu consigo jogar luz na alta aqui ó Eu vou gravar o retorno aqui pessoal Pra ver se eu consigo gravar Talvez se ela aparecer né O que o Chamos ele falou que gravou ela Na estrada aqui Mas não falou aonde aqui Qual que é a altura né Ah aqui tem uns boi ó Talvez ele falou que tinha uns boi Ele falou que tava bem desesperado Dá uma acelerada aqui pessoal Porque Meio todas as dificuldades aqui dessa gravação galera Mas tô Tô na lida aqui Primeira vez que eu pego a caminhonete Primeira vez gravando nessa estrada da Mulher de Preto Pessoal deixa muito like aí galera Deixa muito like porque Não é fácil gravar esses vídeos Não é fácil Que eu tô aqui Na noite aqui Nessa escuridão Então ajuda a gente aí A tá fortalecendo né Compartilhando os vídeos Que isso aí É essencial pra gente Pra gente tá continuando né Meu Deus olha só que poeira aqui Poeira não é Vem linda E aí Jota Tudo certo cara Pô que demora Vem logo cara O objetivo já tá Já tá um Jota na escuta Tá me ouvindo cara Escute Tô na escuta Já tô indo já Tô voltando Já que ele fica preocupado Porque eu sozinho aqui galera Ele fica bastante preocupado Por isso que ele fica mandando Rádio todo momento né Mas é O meu bem também Isso é o intenso Estamos chegando ali já O meu bem também Ele veio chutado cara, acha que ele ia rodar né, claro? É ele, é ele, olha Cara, estou curioso para saber o que ele gravou, sabia? Está ali eles ali, olha E aí Jota? Cara, eu não sei se tu vai querer postar esse vídeo cara Ah? Não sei se tu vai querer te postar esse vídeo Por que? Talvez só por eu ter ido sozinho, porque só o K2 é sonoro Não gravou nada? Não gravei nada, só o K2 Nem barulho, nem assim um... Só vi barulho de cachorro, mas deve ser das casas aqui Não sei de cachorro, às vezes é porque vai longe né Olha aí Jafim, eu não gravo nada, não quero fazer um vídeo rapidinho só para ter registrado Cara, eu ia te falar assim, eu estava bem apreensível Só que... Cara, deu tudo certo Fui, voltei, eu passei um K2 O Chamas falou que viu ela né? Eu vi, eu vi para mim, é por exemplo, tu tem certeza que tu não viu ela? Não vi cara, não vi Olha aí Jafim, vai lá cara, rapidinho Só um vídeo de 10, 15 minutinhos e sai fora pô Vai até o final da rua e sai fora, entendeu? Tá, mas eu vou passar e vou sair fora Presta o que? Tá, tu vai lá, dá só uma passada e sai fora, isso aí mesmo Pessoal, vou parar esse vídeo por aqui, obrigado viu Jota, valeu pela frente aí De qualquer maneira eu vou fazer uma análise desse vídeo aí, vamos assistir ele Sim Eu quero ver também se... Cara, eu vou passar esse vídeo mesmo que não tenha acontecido nada pô É, eu falei para a galera assim, talvez tu poste para a galera tipo... É que foi uma coisa nova nossa né? Sim Nunca fui numa estrada... Primeira vez que eu estou dirigindo a caminhonete Na estrada da Mulher de Preto Verdade, verdade, verdade Então é isso aí, falta só o Jafim agora Ele vai também nessa aventura E no outro dia eu posto a continuação aí para vocês